Música 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 Iiiiih Ah, bem-vindo à minha casa Olha aqui Bem-vindo você, né, da minha casa O Rodrigo Cervistato É a casa do Bruno Mota Hoje o Banco Ken aqui Porque a gente vai fazer o lanche do Bruno É o lanche que o Bruno gosta Na verdade o sanduíche, que eu sou mineiro Não chamo sanduíche de lanche Só em São Paulo o sanduíche chama lanche Quando você fala lanche em outros lugares Ah, sim, é lanchão É tudo É tudo O tudo, o todo Ah, sim Em São Paulo o lanche é o sanduíche É, não, sanduíche pra mim por isso eu falei E a gente passou a ficar invisível, né A gente passou a acostumar e falar lanche É, não, por isso eu falei o sanduíche do Bruno Mota O lanche do Bruno Que é o... O lanche Eu falei lanche? É Errei Como é o teu sanduíche? Eu vim daqui em casa Muito obrigado Que na verdade antes do Rodrigo morar Era o lugar onde os comediantes ficavam Agora já mora o Rodrigo no Clube Belém Todo mundo fica nesses lugares Mas o Rodrigo inclusive morou aqui Morei Eu primeiro sugeri E depois eu percebi que por coincidência É o lanche favorito do Jerry Seinfeld E eles estão fazendo uma peça dele Só foi coincidência, né Olá, eu sou o Bruno Mota E estou em cartaz com uma comédia Que fez muito sucesso na Broadway O original de Colin Quinn e Jerry Seinfeld Um milhão de anos em uma hora A história do mundo como você nunca riu Venha dar risada comigo no teatro Um trilhão de pessoas já viram É a versão brasileira de Adinei e Cláudio Torres Gonzaga O Marcelo Adinei, é verdade Está aqui, escrito Compra a internet Sou eu Mostro aos apoiadores Para eles ficarem felizes um pouco Rapidamente Né? Sim Inclusive esse daqui principalmente Assiste que eles estão falindo Eles pedindo para mim Então aqui ó Peça do Seinfeld Jerry Seinfeld, meu amigo Estou fazendo um milhão de anos em uma hora Vai me assistir Se você não for de São Paulo Se você for de São Paulo Vai me assistir Se você não for Divulga o vídeo Porque já vai ajudando É, claro E onde que está a tua peça? Aqui está no teatro Na Irbel Nesse começo de temporada Se esse vídeo for assistido depois Vai no www.umilhaondeanos.com.br Vem onde que está Mas está de sexta A domingo, viu? Porque a pessoa acha que é stand-up Que está só um dia da semana É uma peça Escrita pela maior comediante Stand-up de todos os tempos Interpretada pelo menor comediante Stand-up de todos os tempos Mas é uma comédia É uma peça É um anólogo Tem Sonora, direção, cenário Luz, é bem legal Eu conto a história do mundo em uma hora Aí eu percebi Mas foi uma coincidência mesmo Quando você pediu Fazer dois sanduíches Eu gosto muito de dois sanduíches Meio americanos Sim Um que eu tinha muita vontade de comer Porque eu assistia O Seinfeld pedindo na série O George gosta Que é o BLT O que é o BLT? Aí eu também ficava O que é um BLT? Aí eu entendi Que é bacon, lettuce, tomato Ou seja Bacon, alface, tomate E um outro Que eu comia Quando eu trabalhava na Disney Que chama Filho Steak Que é o quê? Filho Steak Steak é carne Steak é carne Aí tem cebola Bastante cebola Com um pouquinho de shoyu E queijo Hum Ok Isso é bom Isso é bom Isso é bom O Bacon, lettuce, tomate 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 Nunca fiz com bacon Porque eu não gosto de bacon Nem porque Eu quero ficar magro Não como Eu não gosto muito de gordura Então eu faço com um presunto Passado assim Tá, beleza Vai servir igual Então E é bom que é fácil Da pessoa fazer, né Então O BLT Eu prefiro O BLT Eu prefiro Eu prefiro Chelsea Lembra desse grupo? Que era um trio? Chelsea? Waterfalls Tom, tell, Chelsea And the waterfalls Exato, exato I don't know That's 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 Gente, lava a mão, hein Lava uma Muito importante Lavar a mão Porque eu gosto de pegar As coisas com a mão Eu também, mas eu não lavo não, cara Porque na hora que esquenta Mata tudo Você acha que eu lavo sempre? Eu não vou contar porque Eu passei a lavar a mão Porque agora eu faço show também No navio No navio a gente lava muito a mão Tem lá placas e tal Eles pedem pra Porque um vírus no navio Você vai ficar três dias confinado no mar Qualquer Qualquer coisinha Entendeu? Vai passando, vai passando Duas mil pessoas estão com o negócio Entendi Eles pedem muito lá Muito importante É igual porra, né? Vai passando Três dias no navio Dá pra passar em duas mil pessoas Então a gente começa a seguinte Ah, já rola Um biotinho é super fácil Na verdade é uma preparação de ingredientes É bem um lanchinho que você servir Você vai fritar o bacon Aqui a gente vai fritar o presunto Vai separar a folha de alface Que eu já compro Adoro comprar essas aqui Que já estão lavadas Folhas pra você guardar na geladeira Você assopra E fecha Que o gás carbônico que você exalou Vai ajudar a mantê-las frescas Ah, é? Sim, porque as folhas Absorvem a gás carbônico Sim Então Na verdade elas estão mortas aqui já Mas me disseram que E funcionou Tem funcionado Elas vão ficar mais fresquinhas O BLT Que é aquele trenzinho Que fizeram muito pra Copa agora Ah, não Esse é o VLT VLT Ah, eu errei As pessoas acham que eu só fazia piada no espoleto Eu fui no espoleto Agora não sei se todo mundo está familiarizado com o método espoleto de atendimento Aquele lugar Onde você pede uma massa, uma salada Pode escolher Põe 20 ingredientes Rola uma pressão Você tem que escolher Tem gente atrás Tem uma fila Não sabe o que pôr Você fala Um mijo E na dúvida você põe Mais mijo Que eu faça piada no espoleto é o quê? Uns 10, 12 anos Mas eu sou a pessoa que compra os pratos Eles já me deram apoio Então ficou de graça Não deram dinheiro pro Banguela É, ainda não Mas calma Calma, espoleto Tem tempo aí Tem coisa que vai acontecer esse ano ainda É uma questão de separar O BLT é mais fácil É só a gente ir A gente vai fazer dois então Vai fazer dois A gente não Você no caso Só quis parecer simpático O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar caô O Claudio Torres Gonzaga Cozinha muito, né? Sim Ele fala isso da cebola A cebola é um negócio mágico Porque ela tem vários gostos Porque se você comer ela crua Ela é meio picante Ela é meio ardida Agora Conhecido como um gosto de merda Não É, eu acho É picante Mas é crocante Sim, sim Se você cozinha ela um pouco Ela passa Ela fica doce A cebola fica doce Ela é adocicada A água dela é doce Agora Se você frita ela muito Ela fica crocante Não tem mais picância E ligeiramente adocicada Próxima vez que você me apontar essa faca Eu vou enfiar a mão na tua cara Corte rápido Faca É tramontina Então o que eu faço com a cebola, gente? Você joga a cebola ali um pouquinho Na sua panelinha quente Aí você faz o que? Não sei se você já falou isso para as pessoas Mas qualquer coisa que você joga sal Vai soltar água Então a gente vai jogar um pouquinho de sal aqui na cebola Para ela soltar um pouquinho de água A gente vai tampar Porque a água que a cebola vai soltar Ela vai cozinhar um pouquinho dela mesma Só para tipo dar uma Para ela deixar de ficar Tão picante como você não gosta Depois a gente vai passar o presunto ali Eu sou muito mais roots que isso, cara Eu não sei nada dessas técnicas, cara A gente poderia falar que esses tomates Pequenos, são tomates cereja E eles adicionam muita deliciosidade Mas a verdade é que Não tinha um tomate grande Não tinha um tomate no extra Só tinha esse aqui Mas eu gosto desse aqui porque dá para comer que nem pipoca Que ele faz assim, como se põe na boca Ele estoura, é Aí o tomate, qual que é a onda? É só para fazer hambúrguer mesmo Não, é para o BLT É para fazer o BLT É bacon, lettuce, tomato Só que ele tem umas rodelonas Daquele tomate americano Que é bem gostoso Então, mas é que você está misturando o BLT aí, né? Não, não Aqui a cebola está aqui Então, mas a cebola é para quê? A cebola... É que cebola não tem no BLT Verdade Estou começando a fazer no Phil Steak Verdade Mistura não É o seguinte Você comprou todos os ingredientes que apareceram aqui, certo? E a gente vai fazer dois lanches com todos os ingredientes que você comprou aqui, cara Isso, é para duas pessoas O mundo vai querer um, o mundo vai querer um O pão Vou passar um pouquinho de manteiga Embora meu pão seja... Está manteigado Ele tenha chia e macadâmia Porque eu sou uma pessoa saudável, cara Isso aqui também Essa barriga aqui é toda de chia e macadâmia Toda saudável, né? O que acontece aqui no Phil Steak? Vou pôr um azeitinho Embora eu cozinhe muito com óleo de coco extra virgem, viu gente? Porque ele substitui o azeite E olha que dica legal de verdade A maioria das pessoas não sabe o que acontece Cara, o óleo de coco precisa ser mais virgem do que já é o óleo do coco? É, o que acontece é que ao contrário do azeite Na hora que você frita as coisas com ele Ele não vira gordura insaturada Caramba E ele é muito gostoso Você vai ver e vai sentir o gostinho do coco na cebola A gente murchou um pouquinho a cebola Que isso que a gente fez, murcha a cebola E agora vai fritar a cebola mesmo Ela vai ganhar uma corzinha Rapaz, o cheiro é bom, hein? É, estou te falando que a cebola vai mudando, cara Ela passou por... Não, não, é o cheiro do coco Ah, é ótimo É um gostinho mesmo O pensamento do gordo é muito outro Parece uma linha de coco Me lembrou uma linha de coco Eu geralmente já faço cebola e vou fazer a carne ali no meio Isso aí Mal passada ou ao ponto? Eu gosto de mal passada mesmo A gente está conseguindo que o pão fique torradinho desse lado Mas vai ficar macio desse outro aqui Boa Gente, ó Como eu faço a cebola Depois eu afasto ela aqui um pouquinho para o canto Agora eu faço a carne A carne vai soltar um pouquinho do caldo E a cebola vai ficar um pouquinho com gosto da carne Olha que... Caramba, cara A carne está no centro, onde está o fogo Na minha não tem fogo, né? E a cebola está aqui só Esperando a hora dela deslambrecar no caldinho da carne Caramba, cara Não fiz aula de culinária Mas para mim a hora de virar a carne Ela está... O branquinho dela aqui, ó Vai começando a subir para esse lado, entendeu? Aí a gente vira Ok, quando ela está indo para o meio Isso Porque aí ela vai ficar vermelhinha dentro O nosso BLT aqui está quase pronto É só passar aqui o presunto Que seria o bacon Até porque o bacon americano Ele é aquele bacon bem carnudo dentro Sim Você comeu lá, né? Não é esse nosso, que é meio de mineiro, né? Que é meio craca, né? É seco, né? É, só aquela gordurona Que a gente passa os presuntos Pode ser um presuntão meio grosso, assim O BLT é bem mais fácil de fazer Ele está pronto já A gente já fritei aqui o presunto A gente vai pedir assim o presunto só É, é Não, é porque se fosse um bacon Ele demoraria um instantinho mais para fritar A gente vai colocar o tomate Aí tem uma coisa importante para eu dizer para vocês Eu acho importante Eu vou rasgar a folha de tomate com a mão Para não ficar... Você não tem que ficar repuxando no dente Uma fatia do presunto vai em cima E a outra vai embaixo Por quê? Por quê? Porque o tomate e o alface vão soltar água E aí, se você demorar um pouquinho para comer Vai ficar aquele pão todo molhado, sabe? Entendi Essa é a arte de fazer sanduíche A gente pede um sanduíche por metro aí no Brasil Porque eles vêm muito ruim, cara Uma pessoa... Vem vazando na mão, né? ...quais ingredientes que soltam água E aí tem o pão todo molhado Olha aí Eu gosto muito, de verdade, né? Espera lá, vai lá Eu também quero Ó Carmo, olha isso Tá caindo no tomate Porque é o tomate aqui Tudo bem Eu gosto de verdade, de verdade O alface Principalmente esse Mais branquinho, é crocante O bacon também é crocante O pão é crocante Ele tudo faz croque, crunch E o tomate, quase Hum, rapaz É gostoso Hum Um toque foi a manteiga aviação Na tampa do pão Só pode ser Eles geralmente servem com o pão frio Ao contrário do BLT Que eles fazem uma torradinha no pão Aí todo mundo sabe Que pro queijo derreter Você coloca em cima da carne E depois tampa Pra dar uma bafadinha Eu não sabia, não Não? Não, pra mim você derrete o queijo Depois derrete a carne Derrete como? Tira a carne e bota o queijo Aí ele gruda na panela Isso aí derrete em cima da carne Então é isso, ó O filistei que geralmente serve com Ah, então você não deixa derreter toda a carne também? Não O queijo? Deixa, ele vai derreter um pouquinho mais aqui Eu gosto dele bem derretido Que a gente vai pôr a cebola agora aqui E ela tá cheirosa, cara Tá o cheiro do coco aí E com o caldinho da carne Quer dizer, eu nem coloquei o shoyu aqui Poderia ter colocado Ou seja, nos ingredientes também Bota o coco aí Óleo de coco virgem Óleo de coco virgem Normalmente o filistei que não serve com pão quente Mas eu só gosto de sanduíche com pão quente Então eu vou agora Venho aqui E botar ele de novo na panela Coloco ele pra dar um Mas olha, bem Ana Maria Braga mesmo Olha como tá Rosinha no meio É o queijo aqui embaixo Tá parecendo de peito de menina ruiva A cebola É Eu sei que tem gente que não gosta de sangue Ele pode estar um pouquinho menos rosa Mas esse caldinho da carne é o que dá o gosto Sim, sim Pega aí a sua metade Eu adoro o finistei E eu pedia com muita cebola na mosquitia Hum Uh, tá caindo a cebola aqui Caramba, mas isso é muito bom mesmo, cara É, muito bom E o suco Que carne é essa que você pegou? Peguei Isso aqui é um Acho que é um contra filé Só que é alto É porque a gente não botou na receita Ah, não botou Não, Fala Filé Filé é que é carne Filé é mignon Filé é mignon Filé é mignon É, filé é mignon É verdade Podia ser com outro filé Aí na Cátia alguém perguntaria Mas pode ser com frango? Pode ser com frango? Pode, mas vai ficar uma bosta Essa é a resposta Se você assiste o programa E sabe qual a minha postura Eu nunca faria isso O óleo de coco Uhum Cara, o óleo de coco Ele é o A mágica O outro, a mágica É a manteiga aviação por cima Esse é o óleo de coco A mágica é o óleo de coco na cebola Está absolutamente certo Bruno Mota Está com a peça em cartaz Um milhão de anos em uma hora Um milhão de anos em uma hora No teatro, não é? Tem pelo Ah, tem surpresa ainda Uhum Tem bônus Bônus Mas só de um pedacinho Está muito bom Tá bom, isso ficou bom mesmo É muito trocante, né? Pô, isso ficou bom mesmo Uhum Um bônus Eu gosto de lembrar as pessoas Às vezes a gente esquece Que tem coisa saudável Fácil de fazer Uma coisa que eu sempre vou Estar em casa É essa goma pronta Para a tapioca Porque a tapioca pode ser doce Pode ser salgada Pode ser café da manhã Pode ser lanche da tarde Não é farinha refinada Ou seja, não fica resíduo em você É saudável Não tem gordura Não contém glúten? Não contém glúten De verdade É um carboidrato Para o seu corpo gastar E você pode pôr um queijo Se você for mega saudável Um queijo branco Se você quiser Eu gosto de mozzarela Eu gosto de botar geleia Eu vou botar geleia E um queijinho branco Para dar uma Boa Para dar uma enganada, né? Só tem uma coisa Para você saber Algumas pessoas Fazem questão de peneirar Para não quebrar o dente Numa pedra de tapioca no meio E que a panela tem que estar quente Senão sua tapioca vai dar errado Não precisa de ter óleo Nem manteiga na panela Não precisa mesmo Você simplesmente espalha aqui Uma camada Vem com a colher Tem um cheiro de queimada ainda Faz ela ficar fininha Não é porque a beiradinha Tem um cheiro de queimada Pode ficar tranquilo Que vai dar certo O que está queimando É aqui embaixo O que está queimando é o cabo Relaxa A gente primeiro põe o queijo branco Para o tipo de água Queijo branco Isso é polinguinho, cara Não, isso é queijo minas Frescal Ah, boa Ah, eu não como polinguinho Tem muita gente que não sabe Ai, mas como é que eu vou saber A hora de puxar a tapioca Ela solta Você fazendo assim Ela vindo, ó Tá vendo que ela tá vindo? Ah, ela vira Ela fica dura Ela vem, ó Ela vem, ó Ela vindo, cara Você traça Se ela não vier Não tá na hora Você dá mais uma batidinha Aí o que eu faço É virar ela um pouquinho Deixar ela aqui um pouquinho Para dar Se ela ficar muito aqui Ela vai ficar dura Você vai saber também Aí também dou aquela tampadinha O queijo O queijo E a gelé Entendi Maple syrup Já comeu o maple? Já no... No Canadá? Não, nunca fui pro Canadá Nossa, o maple 100% Não me enganado Que às vezes tem uns 20% E 40% Sei lá, xarope de açúcar Maple também é saudável Também Ele é... Ele não tem... É... Gordura Ele é um açúcar Mas não tem gordura Só um fiozinho de maple, viu gente? Só pra dar aqui Mas o maple é o quê? O maple é uma casca de árvore doce A cana também é, vamos dizer Uma mini árvore, né? Sim O maple... Só que é uma árvore mais grossa do Canadá Que tem uma gelé 100% orgânica Ou seja, 100% de açúcar De frutas vermelhas É da Queen's Berry Dá pra comprar no supermercado Adoraria ouvir tua história, mas... Hum... Hum, rapaz Senhoras e senhores Bruno Mota Meu amigo do coração Meu amigo da vida E que tá estreando a peça dele Um milhão de... Já estreou, na verdade Um milhão de anos e uma hora E... Eu vou tá lá na estreia É que a gente tá gravando antes da estreia Mas o vídeo já vai quando tiver estreado E eu estarei na estreia A pessoa pode tá assistindo no futuro distante No futuro A peça já pode ter passado Vai até quando? Até fevereiro, né? Podemos tá voltando com a peça Comemorando 10 anos e 20 milhões de espectadores É No final de fevereiro, né? É o dia 21 de fevereiro Se não for 21 de fevereiro Você procura no Um milhão de anos ponto com ponto BR Não tem uma câmera aqui, né? Não Aqui é a minha janela E você Vê no Um milhão de anos ponto com BR Onde que eu estou em cartaz? Pode ser na sua cidade Boa Boa Tudo bem Muito legal Show de bola, galera Um milhão de anos ponto com 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 ponto Tchau.